Não quero fazer inveja, mas o que você perdeu acabou de tocar A campanha de casa, você me deu mal do que não fazer Deixa que eu faço ela feliz por você Deixa que tá fácil eu ser melhor que você Você foi doença e eu fui a cura Sei que todo mundo foquei só em uma Brilhava com ela pela roupa curta Estilo é estilo, conduta é conduta Lembra daquele short jeans que você ficava e mandava ela tirar pra sair Hoje é o que tiro pra ela, depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans que você ficava e mandava ela tirar pra sair Hoje é o que tiro pra ela, depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença e eu fui a cura Você foi doença e eu fui a cura